E aí, pessoal? Bem, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. E no vídeo dessa semana eu estou aqui com o Projeto Sola. Aí! Aê! É isso aí. Agora mais animados, né? Um pouco mais animados. Um pouco mais animados, porque a primeira vez eu esqueci de apertar o rec aqui e acontece. Falha técnica. Falha técnica. Guilherme Andrade, Guilherme Anoami, né? E Amarino, Guilherme Amarino. Ou variações. Ou variações, né? Ou variações. Gente, você que não conhece o Projeto Sola, a gente vai pular essa parte da apresentação, tá? Porque a gente quer ir direto para o novo projeto deles, mas procure aí na internet o Projeto Sola. Ouça aí as suas canções, o Projeto 500, né? O CD 500, que tem músicas maravilhosas. Hoje a gente vai direto para o novo projeto do Projeto Sola. É isso aí. É muito projeto. E nem vamos explicar o porquê o nome Projeto Sola. Aliás, o Spotify, como é que eles procuram? Hoje em dia, digitando o Projeto Sola já acha. Acha algumas coisas. O nome de artista mesmo é Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. Sim, que é o que acha tudo, né? Se você digitar Projeto Sola, tem lista, tem tudo já. Ou seja, se você está no Spotify e no Deezer e digitar Projeto Sola e aparecer Guilherme, é eles. É. Então vai ter o 5 lá do Sola. Então você vai, acha lá e ouve as músicas. Gente, Homem Litúrgico, esse novo projeto de vocês, uma música por mês, quantas já foram? Já foram 4. 4? E aí, rapaz, quando foi a última? Não peguei essa. Lançaremos a quinta. Agora é agosto. É porque eu não sei quando você vai lançar o vídeo. Você pode cortar essa parte? Não, não. Aqui é tudo hoje, a gente não sabe mesmo. Tem problema, é. A gente vai lançar em algum momento desse ano. Não, porque a gente vai lançar a sexta agora a música. Já vai estar. Então já vai estar na outra sexta. Não, ainda a gente não vai ter lançado esse vídeo ainda. Então... Então vamos falar que a gente já lançou 5 músicas. Já lançou 5 músicas. Começou em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto. Legal. Homem Litúrgico, por que essa ideia? De onde veio? Qual é a proposta? A proposta principal foi influenciada pelo James Smith, né? Porque a gente leu aquele Você é Aquilo Que Ama. Clássico. 2017, lançado pela Vida Nova. E o Liturgias Culturais, né? Eu acabei lendo e a gente vê ali ele usando um termo que é o Homolitúrgicos. Ele define o homem como isso. Ali ele começa a trabalhar um pouquinho do conceito bíblico do homem como adorador, o homem como imerso em algum tipo de liturgia. Mesmo que essa liturgia não seja Deus, ele está em alguma liturgia. O homem adora algo, o homem serve a algo. Como o Calvino já dizia, né? O ser humano é uma... O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, aí trabalhando um pouco nessa ideia. E usando o calendário litúrgico para a cada música a gente ter os temas que vão sendo suscitados, a gente vai lançando isso, elaborando músicas para cada época, para cada estação, colocando o nosso coração dobrado a uma liturgia que não é a nossa, do nosso cabeça, mas sim a que Deus apresenta para a gente. Tá, muitas pessoas não conhecem o calendário litúrgico. A gente está vendo aí um reverdecimento do calendário litúrgico, né? Até tem o lecionário, né? Que está aí, tem acho que uns dois ou três anos, Alex, tu que é bem fã do lecionário, por aí, né? Então, a gente... O que é o calendário litúrgico? É importante porque eu imagino que boa parte da audiência não sabe, né? Como assim, calendário litúrgico? Isso é coisa de católico. Não estou entendendo. Explica um pouquinho para nós essa ideia do calendário litúrgico e a importância de nós trazermos isso, inclusive, se vocês estão fazendo uma arte em cima disso, porque querem comunicar algo, né? Qual é a proposta, então? É, na ampla tradição da igreja, parece-me, pelo menos a mim, que era ponto pacífico, né? O calendário litúrgico. O organizar do tempo a partir da perspectiva divina, né? Porque, querendo ou não, como o Gui falou, né? Que o homem, ele é um adorador, né? Ele é um amante, por definição. Então, a escritura define o homem assim, né? Como a imagem e semelhança de Deus, né? Antes dessa noção moderna de homo sapiens, né? De sapiência, de raciocínio, o homem é um homem adorador. E a gente faz isso com o tempo também, né? Então, por exemplo, nós comemoramos datas. Nós temos períodos que nós festejamos, celebramos. Nós temos períodos que a gente lamenta. Por exemplo, eu me recordo, depois de perder minha avó, que os anos subsequentes foram anos de extrema dor e lamentação. Naquela data específica é interessante que um dia antes não estava triste, um dia depois também não, ou pelo menos não tanto com a mesma intensidade, mas no dia essa memória era relembrada pela família e tal. Então, nós organizamos o nosso tempo. Geralmente, nós organizamos o nosso tempo definido por noções seculares ou por noções históricas, né? E a história, ela não é nem redentor e nem acusador de ninguém, né? Às vezes a gente tem esse superestima, né? O papel da história e tal. Então, organizar o tempo do ano, as épocas, disciplinar o coração e as emoções a partir da narrativa bíblica. Então, você tem no período do advento, período do Natal, aí você tem tempo ordinário, período comum, aí você tem páscoa, quaresma. São épocas do ano que a gente vai ter leituras específicas. Tem a parte de Pentecoste também, não tem? Pentecostal. Essa é a mais legal, né? Essa é a mais da igreja, tá viva, mano, entendeu? Aí eu quero ver o escantar estilo Lauriette e tal. É isso mesmo. Então, é organizar o tempo a partir dessa perspectiva da história da redenção, da história de Jesus, enfim. Muito bom. E aí tem toda, do ponto de vista técnico lá, a gente tem lá ano A, B e C, enfim. Sim, aí entra os pormenores. Mas vocês vão lançar, então, uma música por mês, o ano inteiro? Sim. É, até março do ano que vem. Porque a gente começou em abril. Começou em abril, ah, entendi. Então, a gente vai até o março de 2020. Ok, finalizando 12 canções. Todas elas pensando o calendário litúrgico. Por exemplo, uma que eu sei que eu ouvi, que eu tenho certeza que eu ouvi, é Êxodo. Êxodo. Foi a primeira. Foi a primeira. Então, viu? A primeira eu ouvi. A segunda, qual que foi? A segunda foi... Eterno Lar. Ah, essa é boa também, eu ouvi. Todas são boas. Mas é que essa vocês cantaram, inclusive, lá em Cuiabá, quando a gente tava junto. Que a galera tem a participação da galera bem legal, das palmas e tal. E tudo isso refletindo, então, essa ideia, né? Pra gente pensar. Tem uma narrativa sendo contada, né? Então, você vai pensando assim, Êxodo, Páscoa. Começa... Já tem um tema muito bem definido. Eterno Lar, Deserto, alguma coisa... Almeja por um Lar, a Terra Prometida. Contribuindo com as leituras bíblicas que já são separadas no lecionário. Então, todo mês ele vai ter algo a contar. Que era um acontecimento específico, como a quaresma, como o Natal, o Advento. Que era algo mais ordinário, como o período que a gente tá agora, que é o tempo comum, né? O tempo ordinário. Que suscita alguns temas mais do cotidiano, temas salmos. Temas do cotidiano, legal. Tá, e as canções já estão todas prontas ou como é que tá esse processo aí, tipo... Não, a gente... Aquela pergunta que eu não devia ter feito. Não, devia, devia, devia. É bom fazer. Na verdade, nesse projeto, a gente tá submerso nele, assim, né? De modo a que a gente tá compondo as canções naquele período. Justamente pra não ser uma coisa impassional, uma coisa distante. A gente tá lendo os textos bíblicos referentes àquela época. A gente tá orando a respeito das coisas concernentes a essa época. E compondo as canções com o coração submerso nessa época, entende? Então, eu acho muito importante isso. Então, cada época é dividida em três meses, não? Não necessariamente. Dá mais ou menos três meses. Rapaz, nem eu entendo mais do calendário litúrgico. Porque três, quatro, vezes três, doze, enfim, tecnicamente... Dá mais ou menos. Dá mais ou menos, né? Então, vocês têm pouco tempo. Compor, aí... Compor, gravar, mixar, masterizar, editar... Que é uma parte difícil, né? Importante. Ainda depois que vocês lançam ela no YouTube, não com um clipe, mas com... Como é que é? Só um vídeo com o chapa, né? É. Essa ideia que vai tendo as letras e tal. Com a cara. Mano, é tipo... É. A gente tá... É um trampo. É um trampo. É. A gente tá, assim... Se a gente fosse fazer no método formal, de gravar tudo de uma vez, é mais fácil. Você monta a bateria, grava em doze canções, lá em dois, três vezes. Sim, ou seja, é mais. Filmar dos três de uma vez só, né? Filmar mais, tranquilo. Agora, se você for fazer a medida do tempo, assim, é um trabalho... É doze vezes mais, né? Pois é. E aí eu tenho que fazer uma pergunta. É. Tu falar, acho que vocês gostam de estar no período do ano, ali, né? Dentro do calendário litúrgico, pra compor a música naquela vibe. Mas como é que controla o coração? Quer ou não, vocês criaram um... Tipo, tem que lançar uma por mês. Sim. Como é que... Como é que doutrina o coração pra essa parada aí, mano? É, vai muito de encontro com o lance do próprio lecionário, inclusive. Que é algo que a gente conhece faz um tempo. A gente conhece o pessoal lá, conhece o Dani. E a gente tem feito lecionário há um tempo e gostou disso. E isso tem, pelo menos pra mim, pessoalmente, tem influenciado muito a minha vida devocional. Então isso, além da própria disciplina do lecionário, da gente se dobrar ao tempo, como qualquer cristão, como alguém que tá se dobrando a palavra, como que tá tentando disciplinar o tempo, a gente tem essa outra disciplina, que é fazer as músicas, propor as músicas também. E eu acho que também que, na história da igreja cristã, a piedade sempre foi um exercício de disciplina. É muito recente essa noção de espontaneidade, né? Chapação. É, eu não queria... Chapação. Você que tá usando esses termos. Nosso canal, nossas regras. É, exatamente. Você que tá usando esses termos. O que eu tô dizendo é o seguinte. Essa coisa... Ser norteada pela emoção. Entende? Sim, sim. Então, agora eu estou com vontade de... Na história da igreja, a piedade, eu reitero, a piedade sempre foi uma disciplina. Uma disciplina. Disciplina espirituais, né? Sim. Eu confesso que, como eu venho de uma vertente pentecostal, eu curto essa parada muito da espontaneidade, né? Mas conversando com o Eric Peruca, lá da âncora, de Vitória, né? No Espírito Santo. Um abraço velho, né? Vila Velha. Vila Velha, Vila Velha, é isso. E aí, eu entendi um pouco mais essa questão da liturgia. Porque o movimento pentecostal tem liturgia, né? Um culto pentecostal tem liturgia mínima, mas ele tem uma organização, né? Agora, esse negócio assim de ter na folha a confissão de pecado, eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso, assim. Porque corre um risco, sim. Isso é fato, eu não sei se vocês concordam, mas às vezes a liturgia pode engessar, sim, o coração. É um risco que se corre também. Só que o contrário também é perigoso. Essa espontaneidade. Porque daí você não tem também uma régua, você não tem um guia, você não tem... Porque eu tinha dificuldade, por exemplo, com um livro de oração. Eu até coloco isso no meu livro que eu estou escrevendo. Eu tinha muita dificuldade. Eu estava em uma conferência fiel um ano e tinha dois amigos procurando um livro de oração dos puritanos. Eu falei, cara, como assim um livro de oração? Porque na minha cabeça a oração é espontaneidade, é orar. Você vai criando e já orando e falando, né? Cara, aí... Depois eu já vou trazer o Eric Peruca para a conversa. Mas daí eu comecei um dia na minha igreja lá, o pregador. Agora ore comigo, irmãos. Deus. Aí todo mundo, Deus. Em nome de Jesus. Eu falei, cara, por que eu repeti a oração daquele cara? Não me soa estranho e eu pegar a oração de alguém com o coração. E outra, pô, eu já usei salmos na minha oração. Exato. Entendeu? Por que eu não posso pegar a oração de um puritano ou de um homem, uma mulher quebrantada aos pés do Senhor e tal? E aí o Eric me falou isso, sabe? De por que eu tenho que me submeter a outras liturgias e não posso me submeter a uma liturgia pensada para o cristianismo? Por que eu não posso... E o Eric vem do movimento punk, né? Então assim, não, para mim a liturgia colocou ordem no caos que era a minha vida. Então meio que dá um trilho, né? E acho que se você mantém a piedade, você mantém a espiritualidade, o calendário litúrgico não vai te engessar. É, o que eu costumo sempre falar é que essas coisas que estão na dimensão da estética, elas não são uma finalidade nelas mesmas. Então tanto esse aparato mais tradicional da igreja quanto um culto pentecostal mais carismático, enfim, ele corre o risco de você idolatrar aquela forma como a única possível de adoração, né? E se você faz isso, aí a coisa vira um fim em si mesmo, né? E não é, é um meio, né? Então é um meio de honrar a Deus, de honrar a tradição, um meio de honrar os meios através dos quais Deus usou para que a palavra dele chegasse até você, enfim. Então eu sou uma pessoa que valorizo muito as coisas que já estão ratificadas historicamente e tal, porque eu também acho que dá uma segurança, né? Sim, sim. Então eu fico muito assustado quando alguém vem com uma novidade, né? Porque eu fico pensando, pô, em dois mil anos de história da igreja, será que ninguém pensou nisso? Sim, sim, mas o Feliciano é bom com novidades, né? Enfim, não quero comprometer vocês. Tu ou dizes. Tu ou dizes. Gente, é isso. Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho do Projeto Sola, o Homem Litúrgico, o canal está aqui na descrição do nosso vídeo, você pode conhecer lá, já tem cinco músicas lançadas. E, gente, tem muita coisa boa lá, tá? Então, assim, mas comece ouvindo esse novo projeto deles, vá para os antigos. Tenho certeza que uma música, duas... É porque o estilo de vocês... Qual é o estilo de vocês, mano? Cara, boa pergunta, cara. É o nosso estilo. É o nosso estilo. É que eu vou, assim, é um folk rock e tal. Eu vou ver aí essa pegada, mas acho que já não é mais, né? É... É o Orchip, galera. É o Orchip. O Iamarino fica louco. Eu cantei altas músicas, o Orchip, lá para o Iamarino, em Cuiabá, ele ficou bravo comigo. Não, mas como é que é, vocês? O que o Spotify diz que vocês são? Cara, a gente coloca como folk, porque o folk é um grande estilo, né? O folk não é um estilo musical em si, mas mais movimento. Então tem bluegrass, tem country, tem um pouco de rock, tem um pouco de música celta, irlandesa e tudo mais. A gente vai nesse estilo, usando esses instrumentos que são mais banjo, bandolinho, violão, muito característico, bumbo, as percussões. Legal. Muito bom. É isso, então. A gente quer dar alguma palavra final? Um chá ou alguma coisa? Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você e seu público. Amém. É isso, gente. Até o próximo, se Deus quiser, se me permitir. Valeu. Amém. 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 Amém.